Fala galera, estamos aqui, olha que chique que eu tô gente, estúdio, Live Sports me proporcionou isso hoje, tudo roxinho, bonitinho, macacão, ó, obrigada, bem-vindos ao canal, vamos falar hoje de Fórmula Indy, trouxe especialistas aqui, ó, Cássio Cortes, que apareceu lá no OpenTest, né Cássio? Pois é, conseguiu uma passagem barata com milhas e pulei em Palm Springs, não conhecia, foi uma satisfação. Foi um susto lá, o cobrindo e aí, o que que o Cássio, o cara foi lá ver Fórmula Indy, testar carro, que carro que você mais gostou lá na Califânia que você testou? Eu acelerei uma BMW M4 GT4 lá na pista, a pista é espetacular, né, o complexo todo é muito bonito, agora, já que a gente vai falar de Fórmula Indy, o quão, o que tava acontecendo ali do ponto de vista técnico pros carros da Indy, realmente se aplica pras demais pistas do calendário, é um ponto meio polêmico. É um ponto da história, ele já até ganhou da BMW um tênis super chique aqui, foi desse dia ou você que investiu nesse tênis bonito aí? Não, não, esse aqui é da Puma, né, que dá uma coisinha pra nós aí de vez em quando. Ah, mas tudo bem, o cara tá novinho o tênis. E temos a nossa bíblia, né, do automobilismo de Fórmula Indy, Jefferson Cairn tá lá do sul, vai aparecer aqui na telinha bonitão, ou a galera esticou o Jefferson, ele emagreceu, Jefferson, o que que aconteceu aí? É, é o poder da medicina e também das imagens gráficas, né, eu acho que são essas coisas que estão fazendo eu parecer um pouco, é, diferente, digamos. Se fosse o Drive to Survive da Arena, não, focou na pré-temporada, né, tá lá correndo no rocinho. A pré-temporada do Jefferson foi intensa, Jefferson, bem-vindo aí, lá aí do sul, de casa, tomando um chimarrão quase, quase aí. Nossa bíblia, pessoal, a gente vai ter que fazer um programa especial de Jefferson, qual que pergunta as respostas, porque ele sabe tudo de Fórmula Indy, de automobilismo, e tá comigo na TV Cultura, de Fórmula Indy, não fiquem com ciúmes lá dos esportes, mas eu, Jefferson, né, acompanho você também, Cassio, Indy na Cultura, começa esse final de semana, hein, Jefferson, tá pronto? Esse fim de semana, né, domingo, dia 5, vai ser um fim de semana extremamente especial, porque tem a abertura da Fórmula 1 ao meio-dia, e a Indy na Cultura começa às 2h da tarde, então, o fã de automobilismo emenda uma na outra, é, almoça ou mais cedo ou mais tarde, e a gente faz um, talvez o domingo mais veloz do ano, pelo menos até aqui, é, com tanta coisa legal acontecendo, e a gente juntos lá na Indy da Cultura. Eu vou almoçar durante, tá, eu vou pedir alguma coisa e vou assistindo vocês ali. Ah, eu vou chegar lá na TV, já vou, né, vai almoçando, já vai preparando, vai vendo tudo, mas é assim que é bom, né, e eu acho que eu vou estar na Porsche de manhã ainda, então vai ser mais ainda pra mim, final de semana cheio de automobilismo, coitados dos meus filhos, não, nem, eu vou nem aparecer em casa. Mas vamos lá, me deram uma pautinha aqui, porque eu vou me perder, com certeza, né, eu e apresentadora, tamo indo, tão com um ponto aqui que eu nunca usei na minha vida, você é mulher de sanduíche, ishi, ishi, é uma clássica, começar a brigar, né, com um ponto. Quando eu coloco o ponto, falei, nossa, o negócio tá ficando profissional aqui comigo. É, bom, a primeira pauta aqui, é, se alguém vai conseguir desbancar a Penske ou a Ganassi este ano, né, o ano passado, o Penske e a Ganassi brigaram aí até o final. O que que você acha, Jefferson, quem que você acha que vai começar forte o ano? Eu acho que a Penske começa o ano na frente, porque ela, historicamente, tem um desempenho melhor em St. Pittsburgh, o Will Power, sozinho, tem nove polis em 19 corredas em St. Pittsburgh, a pole do ano passado foi do Scott McLaughlin, também piloto da Penske, o Neil Gardner já venceu lá por duas vezes, então, eu acho que a Penske começa o ano na frente. A Chip Ganassi é, naturalmente, a rival mais forte, só por ter o Scott Lixon já se torna uma rival automática da Penske, que eu acho que continua muito forte, e eu acho que se alguém for desbancar as duas grandes forças da Fórmula Indy, especialmente nos últimos dez anos, essas duas equipes, mas eu acho que se alguém for derrubá-las, é a McLaren, que se fortalece com o terceiro carro, que investe contratando o Alexander Rossi, tentando resgatar o Rossi dos seus melhores dias, e se prepara para receber o Alex Palou em 2024, e que tem no Pato Lordo um piloto espetacular, um piloto fantástico, um piloto que tem condições já de ser campeão, já disputou o título até a última etapa em 2021, então, eu acho que o grande nome para tentar quebrar essa hegemonia de uma década, a Penske Ganassi é a McLaren mais forte do que nunca na sua operação de Fórmula Indy. Não, eu concordo com o Jeff, o que você acha, Cassio? Depois eu dou a minha opinião aqui. Eu voto com o relator, Jefferson Kerr, mas eu ainda acho, além disso, eu vejo a Penske com um golinho na frente, né? A gente vê nos últimos anos a Penske tendo uma vantagem em classificação em relação à Ganassi, a Ganassi se mantém na briga até o fim do ano aí nos campeonatos, muito em cima de dois fatores. Um é esse monstro chamado Scott Dixon que sempre tira um resultado, né? Se o carro tem condições de ser sexto, ele vai ser sexto. Se o carro tem condições de ser segundo, ele vai ser segundo. Então, nisso ele é incomparável. Mas uma coisa que distorcia um pouco aí os campeonatos nos últimos anos era a pontuação dupla em Indianápolis, onde a Penske, talvez, se a gente for olhar, virou meio que uma quarta força em Indianápolis especificamente, né? Então, a Penske performava mal em Indianápolis, a concorrência trazia um caminhão de pontos ali. Olha o que foi o caso do Marcos Eriksson no ano passado ou em 2021. A gente, quando vira o ano, fica totalmente confuso. Ele quase foi campeão em cima muito da pontuação que ele carregou. Então, acabou a pontuação dupla das 500 milhas para esse ano e eu acho que isso vai favorecer muito a Penske no campeonato. E o Eriksson que foi líder do Open Test da pré-temporada, surpreendeu todo mundo, apesar, né? Que eu acho que não foi um teste que todo mundo se dedicou. Não é uma pista termoclub, não é uma pista que vai se correr, é um traçado estranho, um asfalto. Eu acho que foi mais um shakedown para as equipes do que efetivamente um teste, assim, de verdade. Para ter uma ideia dessa discrepância, né? A gente estava lá na coletiva, o Couto Hertha, não sei se você reparou, ele estava full pistola, estava bolado com estar andando numa pista que não correlacionava. Ele falou, algum repórter perguntou, né? Tem alguma relação aí do Thermal com alguma pista do calendário? Ele falou, cara, aqui são sete curvas em primeira marcha. Não tem nenhuma outra pista mista no mundo, né? Que um Fórmula Indy vai fazer sete curvas em primeira marcha. Eu conheço bem essas histórias, né? Porque tem muita coisa comercial envolvida, as situações de levar para uma Thermal Club, provavelmente investimentos e etc. E as equipes tentam apoiar a Indy porque sabem que é importante para a categoria, tem um investimento sendo feito, mas tem alguns pilotos que não estão nem aí, né? Que porcaria que estão fazendo aqui. O Hertha foi um desses lá. Eu vi muita gente assim, não, é importante, é legal conhecer uma pista nova. E já vi outras pessoas, que catsu que a gente está fazendo aqui, né? Assim, meio que de lado. Mas enfim, o Exxon foi mais forte. Na minha opinião, né? Esse ano, eu acho que a Andretti pode ser uma terceira força com o Hertha. Não sei, acho que esse moleque é meio fora da curva. Acho que o ano passado até deu uma atrapalhada esse negócio da Fórmula 1. Assim como o Palou também se atrapalhou inteiro com os contratos entre Ganassi e Andretti. Mas a gente tem quatro equipes, assim, na minha opinião, gigantes, que torna a Indy, assim, muito bacana nessa coisa de competitividade, né? Elas podem sempre brigar por vitórias, mas acho que em termos constância de estar ali sempre pontuando, a Penske e Ganassi, efetivamente, são pró, né? É aí que o Squad Dixon ganha título, Will Power, Joseph Newgarden, que eu acho que é um piloto espetacular também. Bom, temos dois brasileiros essa temporada. O Elinho vai fazer o ano inteiro pela Myers-Shank Racing, que foi até a minha equipe na IMSA. E o Tony vai fazer a última 500 milhas, a última corrida dele na Fórmula Indy, então vai ser uma 500 milhas emotiva. Imagina se o Tony ganha essa última 500 milhas. O que você acha, Jeff? Olha, eu acho que talvez ele até revise a ideia da aposentadoria, se ele ganha essa edição das 500 milhas, que até o momento, pelo menos, é a última da carreira dele. E eu acho que o Tony entra, nesse ano de 2023, com mais holopotes na direção dele do que o próprio Elinho. Porque exatamente essa coisa de que será a última prova, as 500 milhas de 23, na carreira do Tony, na Fórmula Indy, é bom que se diga, tem uma expectativa muito grande. Ele vai competir aí por uma equipe que é a McLaren, que só não foi forte, ou andou no mesmo nível, talvez, do que a Chip Ganassi, em 2022, nas 500 milhas, e o Tony estava na Chip Ganassi. A McLaren vai ter, nas 500 milhas de 2022, o terceiro e o quarto e o quinto colocados da prova das 500 milhas de 2022. Então, eu acho que o Tony entra como um dos favoritos na prova. Vai ter uma comoção aí, vai ter uma ovação muito especial do público nas arquibancadas em torno dele. Mas esse é um momento em que o Elinho costuma crescer muito. O Elio é um cara fabuloso, assim, em termos de volta por cima. Quando tudo parece perdido, ele parece desacreditado, ele nos entrega, nos surpreende, de uma forma espetacular. A gente lembra diversas vezes da carreira dele, como 99, ele estava sem emprego aí com o fechamento da equipe Hogan. Veio aquela tragédia, infelizmente, com o Greg Moore, e a vaga acabou indo para o Elio. A partir daí, ele se tornou o gigante de Indianápolis. Depois, a Penske tira ele da Fórmula Indy. O Elinho, então, vai para a IMSA. Depois, ele sai da Penske também na IMSA, vem para a Mayorkian, que volta sendo tetracampeão de Indianápolis. Depois de 12 anos que ele não vencia as 500 milhas. Então, acho que a gente pode ter expectativas boas para os brasileiros. O Elio, muito motivado por ser o primeiro na história a vencer três vezes seguidas, em três anos seguidos, às 24 horas de Daytona. Acho que os holofotes estão mais voltados ao Tony nesse momento, e isso absolutamente se justifica, mas nessa hora o Elio pode entregar e deixar a gente boquiaberto, como já fez em tantas outras vezes, na carreira dele. Se o Tony assumir a liderança durante a corrida, a Kibancar vai desmoronar. É comum isso acontecer, né? O Tony sempre dá uma liderada. É uma coisa muito maluca a identificação que a galera de Indianápolis mesmo, vê o Tony como um local. A gente vê assim, é o Tony, o Ed Carpenter, que é um filho da terra. O Conor Dele também, mas o Conor Dele não performou tão bem quanto eles ainda. E tem um outro componente muito bacana, muito bonito, que é o Tony, que a gente pode dizer que a primeira... Primeira vez que o nome Tony Canan se tornou conhecido no automobilismo brasileiro foi naquela lendária corrida de kart na fazenda do Ayrton, em Tatuí, que ele ganha do próprio Ayrton. O Ayrton largou no último, só conseguiu chegar em segundo, não conseguiu passar o Tony. E o Tony com a equipe McLaren, né? Não tem como não ter um pouco dessa ligação de Brasil, de McLaren. Então é mais um componente desse caldeirão emocional aí que a gente vai ver nessa despedida. Eu não sei, eu acho que se ele ganha, eu acho que aí encerra de... Vem, encerra de chave de ouro. E ter a oportunidade de encerrar com a McLaren, realmente é muito especial. Ficaremos na torcida pelos nossos brasileiros, né? E também é um ano que a gente pode ver o Scott Dixon, seu tonal maior campeão da categoria, e o Hélio também o maior vencedor das 500 milhas de Anápolis, que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Será que a gente está pronto para viver um ano histórico assim? Jefferson? O Dixon, ele nos últimos 10 anos, ou seja, de 2013 para cá, ele ficou no máximo dois campeonatos seguidos sem ser campeão. Então ele é campeão de 2013, pula em 2014, vence em 2015, pula em 2016 e 2017, campeão em 2018, pula em 2019, campeão em 2020, pula em 2020. Seria momento, mantendo a escrita, para que o Dixon seja de novo campeão da Fórmula Indy. E ele reúne todas as condições para isso, né? É um piloto que está aí com 42 anos de idade, mas ele vence corridas desde 2001. São 20 temporadas diferentes em que o Dixon já venceu corridas na Fórmula Indy. Eu acho que ele é um candidato absolutamente natural, ele é um candidato automático em todo início de temporada na Indy, assim como ele é um candidato automático a vencer 500 milhas de Indianápolis, o Tony, o próprio Dixon, apesar da sequência incrível de Azares, quando se trata de 500 milhas, ele também sempre é muito veloz. Eu acho que, pela ordem de forças dos últimos anos, talvez os pilotos da McLaren e da Chip Ganassi sejam mais favoritos do que o Hélio, pilotos da Carpenter também têm mais desempenho, quando se fala de 500 milhas. Não pelos pilotos, mas pela performance das equipes. Já em termos de campeonato, eu acho que o Dixon poderia ser superado, talvez só pelo pessoal da Fensk, que é uma equipe que tem feito carros mais rápidos, mais competitivos, especialmente no último ano, mas o Dixon com a constância, com a frieza, e com esse detalhe que o Cássio pegou muito bem, de que não haverá pontuação dupla em Indianápolis, onde por uma sequência incrível de acontecimentos, o Dixon tem se dado mal nos últimos anos. Bom, aí eu acho que o Dixon pode aparecer muito bem, para quem sabe se tornar o maior campeão da Indy, ao lado do AJ Foitt. É uma bíblia, né? O cara lembra exatamente os anos que o Dixon nem tinha reparado que pulava um ou dois anos. Então, a estatística é favorável até para o Dixon esse ano para ser campeão. O que você acha, Jefferson? Jefferson, o Cássio? Jefferson, o que você acha, Jefferson? Foi o ponto. O Balsa me chamou aqui na hora e confundi. Eu gosto muito de uma frase do Dario Franchitti, muito antes ali, o período que eu morei nos Estados Unidos, descobrindo Fórmula 1 foi mais ali 2004 a 2006, que era o auge da Andretti Green Racing, né? Lembro. E o Dario Franchitti estava ali por cima da Rapadura, foi também quando o Tony foi campeão, em 2004. Mas o Dario dizia uma frase sempre assim, subestime Scott Dixon sobre sua conta e risco, né? Ainda mais naquela época, a ganasse tinha o motor Toyota, então não era tão competitivo, mas não pode. Você não pode nunca descontar o Dixon. Eu acho assim que o fascinante da Indy é que as corridas são muito imprevisíveis, né? Muito mais do que na Fórmula 1, por exemplo. Se a gente tivesse a Indy uma coisa um pouquinho, um pouco menos de bandeira amarela, fosse uma coisa um pouco mais no estilo Fórmula 1, sabe? Que 75% das corridas acontecem em condições normais de temperatura e pressão, eu acho que nessa janela de 22 anos aí de Dixon na Indy, ele teria 10, 12 campeonatos. É só esse fator imponderável da Indy que meio que limita o número de títulos dele, mas nessa, o que a gente falou antes, nessa capacidade de entregar consistentemente o melhor resultado possível no final de semana, ele é um cara, pra mim, monstro, assim, nível dos melhores da Fórmula 1, que a gente pode falar. Então, mesmo com 42, nossa, o Dixon tá tanto tempo aqui. Não, ele começou muito cedo, né? Ele ainda é novo. 42 na Indy é relativamente novo. Ele tem mais aí, fácil, 4, 5 anos em alto nível. Não, com certeza. Ele é um cara que se prepara, faz Iron Man, um cara que se prepara fisicamente de uma forma absurda. Bom, estreantes do ano. Quem vocês acham? Eu não sei todos, sei o Canapino, sei o Armstrong, que veio da Ferrari, lá do programa de jovens. E tem, qual que é o nome? É um nome diferente. Tem o Peterson. Peterson? E o Sting Ray Robb. Esse é um nome difícil. Sting Ray Robb. Gente, é muito nome artístico, né? É, é o nome de roqueiro, né? O que que você, Cássio, quer começar com você? O que que você viu? Ah, eu tenho duas coisinhas pra compartilhar. Primeiro que o Canapino, ele é um monstro, assim, né? Um cara que... A melhor comparação que eu consegui pensar lá em Thermal é como se o Cacá Bueno, ali em 2005, 2006, né? Mais jovem, mais no auge, tivesse tido essa chance. Um cara que veio totalmente de um... Turismo, né? Mas de dominar o turismo na Argentina, né? Num nível que, desde o Petito Lopes, a gente não via um cara se destacar tanto. E é engraçado, ele tem já seus 37, 36 anos, uma coisa assim. Acho que ele tá com 33, né? 33. Então, ele é um Hulk tardio, né? Mas o próprio McLeflin foi isso lá atrás e deu o resultado que tá dando. E o outro nome que eu acho que seria o nome que a gente cravaria, logicamente, como o candidato a Hulk do ano, não fosse o fato dele tá fazendo só os mistos, que é o Marcos Armstrong, né? Vem com um pedigree muito forte. Eu tive a oportunidade de jantar com o Marcos Armstrong e Maranello, quando ele era piloto da academia da Ferrari, com o Gianluca Petekoff. Então, a gente jantou com o Gianluca, com ele e com o Robert Schwarzman, que é outro que também tá seguindo carreira forte aí. Então, ele é um moleque muito centrado, muito calmo. Tem essa grife neozelandesa, né? Do Scott Dixon, um temperamento parecido, assim. Muito frio, muito tranquilo, muito seguro. E já acelerou bem, né? Já fomos mais rápidos lá em Thurman. Então, é um nome que eu quero fazer uma apostinha, aquelas que talvez estejam pagando cinco para um, você pode ganhar uma graninha boa, Marcos Armstrong vai ganhar uma corrida esse ano. Nos mistos, né? Nos mistos. Ele tá substituindo, ele faz quem o cross com oval, quem? Ele, o Takuma Sato. Takuma Sato e Ganassi. Que vai ser um atração também, o Takuma na Ganassi. Ele não tava na Turma Club, ficou ainda, tá porque vai fazer só os ovais, é verdade. Bom, bom linkar isso daí. E você, Jeff, o que você acha? Hulk do ano, qual que é a sua aposta? Olha, eu acho que não seria uma surpresa se o Armstrong mesmo não fazendo os ovais terminasse como o Hulk do ano. Tanto pelas qualidades dele como piloto, a rodagem da 2, a passagem pela academia da Ferrari, como pelo perfil destacado pelo Cássio e por estar numa equipe do tamanho da Chip Ganassi. Ainda mais com a Chip Ganassi se preparando para a necessidade de sucessão de um dos seus astros, que é o Alex Palou, que tá com tudo engatilhado pra ir para a McLaren em 2024. Então, de repente, o Armstrong seria um próximo Palou dentro da equipe. Não sei se o Canapia não conseguiria, pela importação necessária, por estar numa equipe como a Rumpus, que é uma equipe que eu admiro muitíssimo. Mas é um time que tem uma... agora está expandindo a sua estrutura, vai pela primeira vez correr com dois carros. Não sei se ele consegue ligar pelo título de novato do ano. O Benjamin Peterson é um cara que realmente é por questões monetárias, que está fazendo a ascensão à categoria. Então, eu acho que se não for o Armstrong, poderia ser o menino Corvette, né? O Stingray Robb. Ele tem esse nome, Stingray, exatamente por causa daquela versão lendária do Corvette. Ele corre pela Dale Coyne, que é uma equipe que tem ido bem nos últimos anos, que você conhece bem também, Bia. E eu acho que ele pode aprender aí com o David Malucas, que corre com ele, que é um cara muito jovem, muito rápido e impetuoso também. E eu acho que o Stingray pode ser uma boa surpresa entre os novatos da categoria. Acredito que ficaria entre o Stingray e o nosso Marcos Armstrong. É, eu vou apostar no Canapino, porque é hermano, dentro da equipe Juncos Racing. Eu conversei com ele lá em Thermal Club e ele nunca nem tinha testado em oval, então ele não tem ideia, ele me perguntou, e aí, Bia, dá o respeito oval, mas vai com calma, que você vai, diga para a esquerda, diga para a esquerda e tal, né? E ele estava um pouco assim, assustado, mas a gente nunca sabe. Eu morri de medo dos ovais, Andy Light, e ganhei coisas nos ovais. Tive pódios, né? No ciclo dos mistos e de rua, mas eu super me adaptei aos ovais, então vai saber. Então vou estar na torcida, porque o Canapino se adapta aos ovais e possa ser estreante do ano e trazer o Rookie of the Year para o Latino América, né? Não é nenhum absurdo a sua aposta, Bia, porque o Canapino andou muito bem em Thermal, né? Ele estava ali toando 6, 7, 8 décimos do Callum Islott, também numa coletiva, o próprio Callum Islott elogiou, ninguém esperava que o Canapino, galera, o Canapino fez uma demonstração com o Show Car, da Juncos, aqui numa pista na Argentina, e foi lá e sentou em Thermal. Era o normal que ele começasse ali tomando um segundo e meio, andando em último, penúltimo, isso não aconteceu, foi muito promissor. O primeiro passo dele foi muito promissor. Então, ó, vamos terminar a aposta dupla aqui, hein? Quem será o campeão do ano e o campeão das 500 milhas de Anapos? O que você sugere aí, Cássio? Campeão do ano, o New Garden. E te digo mais, eu vou botar dinheiro aí também, tô convicto que o New Garden... Você tá lá e caça com a coisa, a gente vai deixar gravado aqui, se ele acertar ou acertar. Eu acho que era meio que até do New Garden, o campeonato do ano passado, né? Ele ganhou muita corrida, teve muito azar. Teve uns azares, né? É, e nas 500 milhas não dá pra gente não fazer uma patriotada, né? Joga uma moeda aí, Tony ou Hélio, acho que os dois chegam nas 500 milhas não como favoritos destacados, principais favoritos, mas chegam sempre no bolo, né? E o próprio Tony, né, que levou muito tempo pra conseguir a primeira vitória, repetia muito essa expressão, né? The Speedway picks the winner, né? É a pista que escolhe. Então, a gente sabe que eles vão estar ali. Quando chegar no final, vai ter um baldinho ali com 7, 8 bolinhas e a pista vai puxar uma. Eles vão estar nesse baldinho, né? Por que que não pode ser um deles? Pode ser. Tá boa. Jefferson, qual que é a sua aposta? 500 milhas, eu acho que fica entre McLaren e o Chico Ganassi, apostaria mais nos carros da McLaren do que na Ganassi, se fosse pra escolher um. Bom, o Tony, claro que é uma excelente aposta, mas, olha, tem um fator zebra aí que indica até pro Felix Rosen, que o Skate seria ousadia demais e o Alexander Rossi, eu acho que é um piloto que vai ressurgir na Fórmula Indy da McLaren. Então, fica por aí. Joga minhas fichas na McLaren, sem contar o fato que dispensa apresentações. Pro campeonato, eu apostaria num Scott nascido na Nova Zelândia. Não sei se no Dixon, ou no McLaughlin, que eu acho que pode vir muito surpreendente, depois de uma segunda temporada extraordinária do ano passado, chegando entre os quatro melhores do campeonato, superado só pelos companheiros dele e pelo próprio Scott Dixon. Então, eu iria de um Scott Kiwi pra ser campeão em 2023. Ou da Pense ou da Chico Ganassi. Boas apostas, hein? E você? Eu vou na minha aqui, até pra terminar, porque meu irmão de nariz, Tony Canan, vai ganhar as 500 milhas de Janapos esse ano, vai terminar aí com chave de ouro, esses 22, 23 anos de carreira. Bíblia, quantos anos o Tony tá? Na Indy? O Tony vai a 25, na verdade, né? Ele e o Helio. O amigo do cara aqui no Sanduíche Ixi aqui do ponto. 25 anos, gente. Eu tinha dois anos quando... Brincadeira. O Tony entrou. E o campeonato, eu ficaria entre Scott Dixon e Newgarden também. Então, eu fiquei no meta, mas tem que escolher um, né? Como a estatística do Jefferson é sempre muito certeira, eu acho que eu vou de Scott Dixon, que ele não fica mais de dois anos sem ganhar, né? Então, acho que eu vou de Kiwi também. Tem aqueles estilos a galo, né? Scott Dixon, campeão, tem 13 letras. Já dois anos sim, um não. Pros números, não dá pra gente brigar com os números, né? Os números místicos aí. Jefferson, Cássio, muito obrigada pela participação de vocês. Muito bom interar. Eu estarei com o Jefferson esse domingo. Duas horas da tarde? Fórmula Indy. Duas horas da tarde. Sunfish. Acompanhe nós aqui na Cultura. Cássio, obrigada. Sigam o Cássio aqui no canal dele, que mostra tudo de carros. Eu vou até acompanhar aqui que ele testou na Califórnia e a BMW, que eu já tô curiosa, né? E o cara que também manja muito de automobilismo, obrigada pela vinda aqui. Querem dar um tchauzinho aí, final? O convite é pra galera ficar conosco, né, Bia? Muita gente vai se ligar aí na Fórmula 1, mas não esqueçam que tem a Fórmula Indy. Assim como tem muita gente que tá talvez mais na expectativa da estreia da Fórmula Indy do que da própria Fórmula 1. Então, domingo, faça o cardápio completo aí. E sirva-se, o cardápio completo é o seu almoço com Fórmula 1. É, exatamente, com Fórmula 1 e com a Indy da Cultura na parte da tarde. Pô, queria agradecer o convite, vai ser legal demais. E eu vou estar olho ligado em vocês na TV e mandando uns DM, uns palpites pra vocês na transmissão também. Pode, pode que a gente vai falar lá. Pessoal, não esqueçam, esquecendo, se inscrever nesse canal. Obrigada aí, deixe seu comentário, façam aí, falem as apostas de vocês aí pro ano, pra temporada, pra 500 mil. A gente quer saber também quem vocês acham que vai vencer. E a gente se vê aí na próxima. Beijo!